Noite ainda, quando ela me pedia entre dois beijos que me fosse embora, Eu, com os olhos em lágrimas, dizia, espera ao menos que desponte a aurora, Tua alcova é cheirosa como um ninho, e olha que escuridão há lá por fora, Como queres que eu vá, triste e sozinho, casando a treva e o frio de meu peito, Ao frio e a treva que há pelo caminho, ouves, é o vento, é um temporal desfeito, Não me arroges à chuva e à tempestade, não me exiles do vale de teu leito, Morrerei de aflição e de saudade, espera, até que o dia resplandeça, Aquece-me com a tua mocidade, sobre o teu colo deixa minha cabeça repousar, Como há pouco repousava, espera um pouco, deixa que amanheça, E ela abria-me os braços, e eu ficava, E já amanhã, quando ela me pedia que de seu claro corpo me afastasse, Eu, com os olhos em lágrimas, dizia, não pode ser, Não vês que o dia nasce, a aurora em fogo e sangue e as nuvens corta, Que diria de ti quem me encontrasse? Ah, nem me digas que isso pouco importa! Que pensariam vendo-me apressado, tão cedo assim, saindo à tua porta, Vendo-me exausto, pálido, cansado, e todo pelo aroma do teu beijo escandalosamente perfumado? O amor, querida, não exclui o beijo, espera, até que o sol desapareça, Beija-me a boca, mata-me o desejo, sobre o teu colo deixa minha cabeça repousar, Como há pouco repousava, espera um pouco, deixa que anoiteça, E ela abria-me os braços, e eu ficava. Tchau! 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 Tchau!